Nem que cê bote um, dois, três, quatro, bote um, dois, três, quatro, quatro, cinco na vida. Eu botei igual pra tudo, tá vindo também. Minhas cês são tudo iguais, se alguém descobrir minha ser foda. Que saiba que nesta Black Friday, você pode dormir aí. Vindo de toda a região, tonalidade da Friday. Caralho, começou, moleque. Por que você tá na sua planta principal? As melhores ofertas do planeta aqui em Nova York. A temporada da gripe começou cedo, parece ser uma variante inédita da gripe. A break é agora. E esse outro fato que roubou, estava passando na área. Tô ficando bonhaca já, vamos ver aqui. É uma situação altamente treinada, Braga. Não tem trens, as pontes estão fechadas, é uma zona de guerra lá fora. Mas montes que a Aids e que o Ebon. Não tem vacílio, tem pra todos. Esta não é uma situação de pânico. Uma cidade norte-americana, inteira isolada... É... Nossa, que demora. Conseguiu pegar? Hum... Quando fomos convocados, sabíamos que a situação era crítica. Pior do que as pessoas imaginavam. Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados. Só chamam a gente quando tudo mais já fracassou. Não temos regras, não temos limites. Nosso trabalho é proteger o que resta. Somos seus colegas. Somos vizinhos seus. Podemos até ser... Amigos seus. Mas quando somos chamados... Deixamos tudo para trás. Nós somos... Que maneiro. É, pra mim começou, mano. Eu sou uma neguinha feia pra caralho. Ah tá, dá pra escolher mulher ou homem. Caralho, o gráfico tá lindo. Caralho, a barbinha do meu japa, maneiro pra caralho. Aí meu japinha ficou da hora, maluco. Um japinha foda aqui. Caralho, a galerona online aqui, maluco. Desgraçou. É tudo gente, não? Essa porra é Destiny Purim, maluco. Nossa, todo mundo tentando trepar nos caras aqui. Não, eu já... Ela explode, não sei o que você ganha de novo. O cara falou, puta que pariu, os tiros. Meteu o pé, maluco. Só um embucetado aqui de perto de mim. Vem pra cá, neguinho, que a bala tá comendo, neguinho. Pô, o japonês corre mais rápido, hein, ju. Escolhi bem. Ó, caiu um item aqui. Neguinho, tô chupando os RP mesmo, hein. Quero nem saber. Foda-se. Olha os caras aqui do lado. Tô tomando seus cursos, filha da puta. Meu olho tá ardendo de sono, já. Cadê vocês? Ah, tô vendo que vocês tão lá embaixo na puta que pariu. Achei a escadinha. Vou laçar essa missão, vou dormir. Meu olho tá fechando já aqui, tá. Joguei o bagulho errado, velho. Fala no cu. Acho que eu peguei uma doze show aí, hein. Hum, peguei uma pistola melhor aqui também. Se isso aqui fosse igual a Rainbow Six... Ai, 42 minutos jogando essa porra já nem parece, maluco. Caraca. Uma bagunça de gente aqui dentro, velho. Meu Japinha, que lindo. Peral dançando. Hehehe... A heavy.